A CIDADE NO BRASIL Só eu sei cada passo por mim dado Nessa estrada esburacada que é a vida Passei coisas que até mesmo Deus duvida Eu fiquei triste, capionga, aperreado Porém nunca me senti desmotivado Eu me agarrava sempre em uma mão amiga E de força a minha alma era munida Pois lá do céu a voz de Deus dizia assim Suba os queixos, meta os pés, confia em mim Vá pra luta que eu cuido das feridas E como já dizia Braulio Bess, eu digo pra vocês Vamos pra luta que Deus cuida das feridas E no Viva Bem de hoje eu receberei um jovem super talentoso Da cidade de Senador Pompeu É autêntico, criativo, inteligente, dedicado Ama compartilhar o que sabe com seus colegas E além de tudo tem uma veia jornalística muito forte Ele é aluno da escola profissional de Senador Pompeu E além disso faz parte do jornal Senador News E também, logo mais, ele vai falar de um projeto novo De TV e rádio super interessante E eu recebo ele diretamente do Muxi Natan Senador Pompeu, João Jorge João, é um prazer receber você Já acompanho sua trajetória há algum tempo Sei da sua força, sei da sua garra Sei do seu gosto pelo jornalismo Pela política, pelo ativismo social Percebo que enquanto aluno Você é uma pessoa que compartilha o que você sabe Eu acho que quando você compartilha o que você sabe com os outros O conhecimento se multiplica Então, desde já, eu quero parabenizar você pela sua trajetória Por mesmo sendo tão jovem Inspirar tantas pessoas, inclusive a mim Então, sinta-se abraçado e acolhido na Sertão TV E no programa Viva Bem É por saber de pessoas como você Que existem e que fazem o bem Que nós temos o sentido do que é viver bem Então, viver bem é também fazer o que você faz Ajudar os outros, ser engajado, ser estudioso E sempre ter sonhos pra trilhar E principalmente saber que existem muitos obstáculos Mas que a sua força é sempre maior do que todas essas coisas Seja bem-vindo, tá certo? Olá, Raiane É um prazer estar aqui na Sertão TV Conversando com você Uma das novas pessoas que estão integrando o grupo aqui da Sertão TV Está há menos de um ano aqui Exato É uma honra estar e compartilhar os meus conhecimentos Apesar que bem jovens ainda Mas que com certeza tem uma grande contribuição A deixar aqui no programa Viva Bem Também para os seus telespectadores Que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e pela TV Com certeza, João Eu sempre faço essa pergunta inicial A todos os entrevistados e entrevistadas Mas pra você, hoje, você tem 16, 17? 16 anos E você tem 16 anos Pra você, com 16 anos Tendo em vista toda a jornada que você tem O que significa viver bem? Viver bem é justamente estar ativo Engajado e ser proativo Eu acho que é o mais importante pra viver bem É você estar engajado em algum movimento Ser proativo Sempre ocupando a sua mente com alguma coisa fértil Pra agregar conhecimento Tanto pra você como pras outras pessoas Eu acho que isso é viver bem Isso é muito importante Com certeza Eu queria que você falasse um pouco inicialmente Da sua esfera educacional Você estuda na escola profissional ensinador Pompeu, né? Isso Isso, eu atualmente vou cursar o segundo ano de informática Na escola profissional de Augusto 2, ensinador Pompeu E já passei por escolas públicas e também escolas particulares Minha primeira experiência na jornada estudantil Foi na escola Castelo do Guri Uma escola particular ensinada Pompeu Depois passei pra escola Antônio Batista de Lima No quilômetro 20 E terminei meu ensino fundamental, certo? Do segundo até o nono ano Na escola João Baia Sobrinho Que eu devo a minha maior bagagem estudantil E agora estou trilhando os passos Na escola professor José Augusto Torre de Senador Pompeu Está sendo uma experiência maravilhosa Estar com pessoas que me ajudam Professores O núcleo gestor A gente tem grande proximidade Também com os colegas Eu acho que dividindo muitos conhecimentos que a gente tem E aprendendo cada vez mais Que eu acho mais importante pra viver bem e viver saudável Excelente, maravilhoso O Vygotsky, que é um importante psicólogo Estudioso da área da psicologia Ele já dizia Nós nos tornamos nós mesmos Através dos outros Dentro de uma escola profissional de regime integral Qual é a lição que você vem aprendendo ao longo do tempo? Você vai pra segunda série A gente chama atualmente como segunda série Mas qual a maior lição que você aprendeu na primeira série Que vai levando pra segunda série? Eu acho que a maior lição é que sempre a gente deve ter uma união entre as pessoas Entre a sua turma, entre os colegas Eu acho que é uma das grandes lições que eu irei levar pra o segundo ano Acho que a união é realmente A gente tá num mundo que a gente sempre precisa de outras pessoas pra conviver Então acho que a escola profissional tá me mostrando isso Mostrando que a união é quem faz a força Excelentes reflexões Vocês percebem que é um menino muito jovem de apenas 16 anos Mas ele traz convicções muito fortes E também muito coerentes a respeito do que é coletividade Do que é conhecimento Porque pra mim o conhecimento tem que ser compartilhado Eu lembro que na minha esfera educacional Há 70 anos atrás Estou brincando, sou tão velha assim Mas o pouco que eu sabia Quando eu compartilhava com os meus colegas Eu aprendia mais e mais e mais Eu sou muito a favor disso E vamos entrar em outro ponto agora Que eu sei que faz parte de você Essa veia jornalística Eu queria que você falasse um pouco pra gente Sobre esse seu pé dentro da veia jornalística Como começou, quem te inspirou Quem te incentivou a entrar nisso Pra falar da veia jornalística Até a minha repita É forte Tem grande influência Minha família sempre foi ligada A religiosidade Minha família vem Desde que eu nasci no Inharé Já foi ligada à parte cristã, católica E meus pais ajudaram a construir uma capela No sítio Inharé Lá em Sena do Pompeu Que é a minha comunidade natal A comunidade onde eu nasci E me criei Passei seis anos da minha vida E dentro dessas festas Sempre a gente tentava inovar em alguma coisa Até que surgiu o Café Santa Clara Na nossa vida Por quê? A nossa padroeira do local Era Santa Clara E tinha um supermercado do frango Do César Sempre trazia as pessoas Por ter um convênio com a Santa Clara Não sei bem a relação Mas sempre trazia pessoas ligadas Ao Grupo Três Corações E nessa oportunidade Meu pai Fez um contato Contato informal Com o Marcelo Bevilaco Que era um locutor comercial Do Grupo Três Corações E a partir disso Ele Desse contato informal Foi pro contato formal Diretamente com a empresa E a partir daí O Grupo Santa Clara Disponibilizou dez dias Um locutor comercial Pra passar na nossa festa E ele veio A gente criou uma proximidade Um vínculo tão grande Que parecia ser familiar Parecia ser um tio meu E a partir daí Foi começando De seis pra sete anos Já desenvolvendo e tudo E quando foi O meu maior salto Assim Em questão de comunicação Foi depois de um tempo A gente ficou distante Por conta que a gente saiu Do Inharé Fomos pro Muxinató E a gente perdeu Um pouco esse vínculo Mas Com o passar do tempo Ele voltou a frequentar A minha casa E a partir daí Com ele Ele me chamou pra ir Pra Pedra Branca Pedra Branca Cidade que fica Próxima onde eu moro Que é a divisa Entre os municípios Pedra Branca e Senado Pompeu E a gente foi fazer Uma Uma Como é que eu posso dizer Uma Uma certa propaganda Do mercantil Que tava completando Se eu não me engano Sete anos Supermercado da Praça Em Pedra Branca Aí foi Aí fui me desenvolvendo Fui conversando Com as pessoas Com os clientes Fui anunciando Brindes Aí foi Daí que começou Aí eu decidi criar um canal Já tinha criado o canal antes Eu tinha até um vídeo Aí eu dando seguimento Nesse canal Surgiu a grande Oportunidade Eu acho que a maior Que eu mostrei O meu trabalho Que foi juntamente Com o Marcelo também Um vídeo que ficou Bastante conhecido Internacionalmente Que foi o garotinho Sonhador de Senador Pompeu Juntamente com o Marcelo A gente desenvolveu em 2017 Em novembro de 2017 A gente desenvolveu um vídeo Porque eu tinha um sonho Porque ainda tenho um sonho De conhecer o goleiro Do Corinthians do Castro Que naquele tempo Eu queria ser um jogador E goleiro E gostava bastante dele E a gente decidiu Fazer um vídeo Teve grande repercussão mundial Aí depois disso Foi só o crescimento Me engajei mais ainda No canal E depois foram se abrindo Novos horizontes Foi daí que a Rádio Sertão Central E a Rádio Maitá Dessepontaram o interesse Fiz algumas participações Na Rádio Sertão Central E tudo Aí recebi o convite De um amigo meu Que era jornalista Esportivo Estefânio Cruz Um dos mais renomados Da nossa cidade E eu fui convidado Para participar De um programa Na Rádio Maitá Onde eu fiquei Três meses Mais ou menos Fazendo programa com ele Aí eu recebi Um convite Da Rádio Sertão Central Onde eu tinha Maior familiaridade Maior vínculo E estou lá até hoje Excelente Uma trajetória De muito sucesso E você tem um projeto novo Não é isso? Isso Você compartilhou comigo Achei muito interessante Queria que você falasse Um pouco desse projeto Pronto Como você já bem falou Eu tenho um projeto Juntamente com um amigo meu O nome dele é Verlano Vieira Um jovem também comunicador De 23 anos E a gente recebeu Um convite da Rádio A Rádio nos procurou Com uma nova proposta De fazer jornalismo Um jornalismo mais descontraído À noite E a gente Foi designado essa missão E a gente Trabalhou na questão dos nomes Estamos trabalhando Na questão do logomar E tem uma data De estreia Que será no dia 5 de janeiro Com o primeiro entrevistado Professor Reinaldo Certo? Ele que é professor Do curso de informática Na profissional José Augusto Torres Desde já Um abraço Um abraço Para o meu amigo Fernando Vieira O qual já estou Criando grande familiaridade Grande vínculo A gente está trabalhando Já nos últimos detalhes Para fazer o aparelhamento A gente está Investindo nessa questão De logomarca De edição De imagens De vinheta A gente já está com Já estamos terminando Já vamos começar A edição da vinheta Hoje talvez A gente receba o material Da logo Do programa E a gente está desenvolvendo Já temos até uma data Uma entrevista marcada Qual o nome do programa? O nome do programa É Sertão em Conexão Eita Muita coisa boa Nos aguarda E no Sertão em Conexão Isso desde já Um abraço Para todos que fazem parte Da José Augusto Torres Da escola profissional De Senador Pompeu Das escolas que você também citou Um abraço A todos vocês Que fazem parte Do local chamado Muxinató Aqui eu tenho Um carinho enorme Dona Fátima Mãe do Jorge Está nos assistindo Dona Socorro Também que está nos assistindo Dona Maria Seu Zé Todo mundo que está Nos assistindo aí No Muxinató Um super beijo A todos e todas vocês Tá certo? O bate-papo Está maravilhoso Mas agora Nós daremos uma pausa E daqui a pouquinho Nós voltamos Com mais interatividade A gente vai fazer Algumas dinâmicas com o Jorge Para saber se ele é realmente Bom nesse negócio de jornalismo Mas daqui a pouquinho Nós voltamos Não saia daí Daqui a pouquinho Tem mais Viva Bem Tem mais João Jorge Muxinató Tem muita coisa bacana Até daqui a pouco Voltamos já já Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Alô amigos Aqui quem fala é Robson Maus Eu estou presente Na programação da Sertão TV E leva sempre o melhor Para você Sertão TV Feita para você Nunca fomos tão conectados Conectados a memes de gato E aos grupos de trabalho Conectados com roqueiros Forrozeiros E a turma da Zumba Conectado com gamers Conectados com veganos Torcedores Com pretos Brancos Amarelos Conectados com os nerds E com as feministas Conectados com youtubers Ciclistas Hipsters Ativistas Conectado com o mundo Conectado com você Brisa Net Nas lojas eletromóveis Você encontra tudo para seu lar É o local certo Para renovar Cozinha Quarto Sala E toda a sua casa Além de produtos eletrônicos E muito mais Tudo com preço lá embaixo Para limpar o estoque E com a melhor pronta entrega E assistência de toda a região A equipe eletromóveis Estará sempre pronta Para receber você Parcele suas compras No carnê Ou no cartão Conheça nossas ofertas E seja mais um cliente feliz Lojas eletromóveis Em Quixeramubim Senador Pompeu O barato É só aqui Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará A COCALC sabe Que a pandemia ainda continua E é por isso Que continua reforçando Seus protocolos sanitários Neste período difícil De crise A COCALC se preocupou Na manutenção de empregos Ofereceu oportunidades E manteve seu propósito De aquecer a economia da região É assim Com compromisso E pensando Em iniciativas coletivas Que vamos vencer a pandemia Essa é a COCALC Uma empresa da gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta Com mais um Viva Bem Hoje recebendo ele Diretamente de Senador Pompeu Diretamente do Murchinató João Jorge João Eu fico impressionada Como você é tão jovem Tem uma trajetória De tanto sucesso De tanta força Mas eu sei que tem Uma particularidade sua Que você também gosta muito Quer estar à frente Dos movimentos coletivos Ser ativista Existe algum órgão Dentro da escola Qual você é afiliado O que você contasse Sim Eu faço parte Sou atual vice-presidente Do Grêmio Estudantil Certo A gente Qual o nome do Grêmio? Com o intuito de revolucionar A gente citou O Geração Revolucionária Um abraço a todos Que fazem O Geração Revolucionária Da escola José Augusto Torres Senador Pompeu Um abraço Da Sertão TV E do programa Viva Bem A todos vocês Tá certo? Show Muito bem O menino é Muito pessoal Agora nós vamos entrar Em uma parte Muito bacana E muito interessante Que são as dinâmicas Tá certo? A primeira dinâmica É a dinâmica Da identificação Eu vou colocar a foto De alguns jornalistas Pessoas que estão À frente da área jornalística E você vai citar Uma frase Ou uma palavra Que define essa pessoa Na sua convicção Vamos lá Pode ser? Pode começar? Pronto Pode começar Então vamos lá Pedindo ajuda A nossos maravilhosos Câmeras Editores Vamos ver a primeira pessoa Ele vai projetar Quem será a primeira pessoa? Olha só Envolver Luiz Bat Envolvido em grandes polêmicas Através da Rede Record Certo? Eu particularmente Ele teve uma grande missão De substituir o Marcela Rezende A frente do Cidade Alerta Mas deixou a desejar Tem algumas polêmicas Relacionadas a ele Em questão de mortes Que ele deu notícia ao vivo Das mortes De algumas pessoas Que estavam desaparecidas Eu acho que isso deixou Um pouco a desejar Da parte dele E também da parte da Record Que eu acho que deveria Ter um compromisso a mais Com as pessoas Tá certo Vamos ao segundo William Bonner Bastante conhecido Certo? Teve Eu considero um bom jornalista Certo? Um jornalista excelente Um dos melhores Que o Brasil tem atualmente Datena Grande inspiração Certo? Tem um Eu sempre Um dos jornalistas Que eu mais acompanho Até por conta Por referência do meu pai A gente acompanha bastante A Band E tem um como Grande inspiração Gosto bastante Dos programas dele E também teve outra Cara que assim Me despertou interesse Que ele até faleceu Agora me falha a memória O nome dele Que é O Boechat Boechat Me lembrei Que sempre vinha O Datena Depois o Boechat E o Datena Pra mim é uma grande inspiração E tem passado Viveu por algumas dificuldades Teve questão De saúde Que deixou ele Um pouco afastado Da televisão Mas fico feliz Em ver ele retornando Certo? Siqueira Júnior Ganhou bastante fama Durante a pandemia E eu acho que despontou E faz um jornalismo De uma forma diferenciada De uma forma mais sarcástica E eu acho que isso é um mato dele E ele é muito engraçado É, é muito engraçado Pra tudo Siqueira Júnior é engraçado Eu acho que ele revolucionou A forma de fazer Um jornalismo sério Ele faz jornalismo sério De uma forma engraçada Sim, 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 sim É interessante É envolvente E por fim Esse aí Eu acompanho algumas Já dei umas visualizadas Alinhar algumas Tem algumas que eu tenho um certo domínio Tem outras que eu não conheço muito Mas vamos dar Então assim, Jorge Eu vou te apresentar A logomarca de algumas emissoras de televisão E você vai definir essas emissoras Com uma palavra Tá certo? A primeira é a TV Cultura Com uma palavra? TV Cultura Eu acho que Eu acho que foi no sítio de Pica Pau Amarelo Que passa Passava também Passava, né? Então, só tenho De referência Só tenho isso Pronto SBT SBT vem em mente Já a cabeça do dono Do criador do Silvio Santos Eu acho que é uma pessoa Eu acompanho bastante SBT Por conta do Silvio Santos Sim Band Band Eu vejo uma Bem É uma emissora bem séria E compromissada Eu gosto bastante da Band Olha só Chegando Record Record Eu acompanhei Somente as novelas Não acompanhei muito jornalismo Na Record Somente os 10 mandamentos Que eu gostava da novela E assisti bastante Pronto, ótimo Globo Olha a Globo Mais conhecida E gosto muito Da forma de fazer jornalismo Muito bem Rede TV Só me vem a cabeça Uma pessoa O Silvio Luiz Que foi narrador Só tem essa recordação O menino sabe tudo Ele conhece tudo Ele se engaja em tudo CNN Brasil CNN Brasil Veio como uma forma De revolucionar A comunicação E a questão política Que eles envolvem bastante Sim Penúltima TV Diário Eu já apareci na TV Diário Então Olha isso E nós estamos com o famoso Aqui Famoso Eu gosto de destacar A presença do pai do João Que está aqui nos acompanhando Uma pessoa incrível Seu Dodó Ex-vereador Um cara super inteligente E eterno vereador De Senador Confeu Uma vez vereador Sempre vereador Então destacar aqui A presença dele Palminhas 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 Para a presença Do seu Dodó Aqui na nossa emissora Na Sertão TV Tá certo? E... Muito bem As palminhas E por fim Mais ou menos importante Sertão TV Sertão TV Eu já acompanhei Desde o projeto Assim Eu já vim aqui Desde o projeto Já tive a experiência De conhecer Antes mesmo De se tornar TV E teve até uma palestra Na escola profissionalizante Que eu citei a Sertão TV Por ser a primeira Por ser Porque era uma palestra Da Brisanet Na semana da tecnologia E eles estavam citando A forma que a Brisanet Se propagou E eu citei vocês Por ser Por fazer parte Da Brisanet Também Ter uma correlação Com a Brisanet Muito marcante Um abraço A todos que fazem A Brisanet Do Ceará inteiro Do Brasil E do mundo Muito bem Principalmente Senador Pompeu Um grande abraço Para meu amigo Arlen Estagiado da escola Profissionalizante Lá na Brisanet Muito bem Arlen Um abraço Para você também Tá certo? E agora nós faremos A dinâmica do improviso O Jorge é jornalista Ele já conhece Várias situações Ele já teve que relatar Vários fatos Vários acontecimentos Eu tenho aqui Alguns elementos Ele vai sortear E a partir disso Ele vai criar Uma notícia fictícia Que tem a ver Com esses quatro elementos No papel que ele vai puxar Quais são os elementos? Felicidade, caneta e homem Felicidade, caneta e homem Então ele vai criar Uma notícia Fictícia Baseada nesses três elementos A felicidade do homem Foi escrita pela caneta Muito bem Ótimo Vamos o outro? Outro Rato, garoto, casa e tristeza Rato, garoto, casa e tristeza Eita Então a notícia triste Que envolve um garoto Dentro de uma casa Que tem um rato A tristeza de um garoto Foi retratada Em uma casa Que havia um rato Muito bem Ele é muito bom Muito bem Ele passou nessa fase Ele passou nessa dinâmica Na dinâmica do improviso Agora nós vamos A outra dinâmica Me diga uma coisa Você gosta de música? Você escuta muitas músicas? Escuto Então vamos à primeira música Você tem que adivinhar Ou o nome Ou quem está cantando Tá bom Se não souber o nome Quem está cantando Não tem problema Mas você também não pontua Valendo cinco mil reais Agora Diretamente com o João Jorge Aqui na Sertão TV Programa Viva Bem Vamos à nossa dinâmica musical Shot da alegria Do Fala Mansa Olha aí Acertou de cheio É dois pontos Acertei o nome da música E acertei o cantor Ele não deixa nem tocar Minha gente Vamos outro Ele é esperto É inteligente o menino Viu? Dona Fátima Esse vinho não se cria não Oh meu Deus Que isso o nome Fugiu o nome Eu já escutei essa música Mas não me recordo O nome do cantor Xande Avião Cantou? É não Outra chance Nome da música Eu não lembro O nome da música Essa versão É do Porrado Moído Certo? Tá com medo de amar Tá com medo de amar Mas Tá com medo de amar Que eu vou dizer Muito bem Vamos à terceira música Eita menino Pesado Eu já escutei Essa música Começando nosso janeiro Com muito romantismo Pode ser o seu nome do cantor Você me perdoa Por que estou assim? O nome do cantor? Leonardo? É! Muito bem Acertou O orgulho da minha mãe Dona Pátia O espinho não se cria não Mulher O toque melancólico Já deu pra Pois é Já deu pra Eu sabia Já tinha logo em mente O Leonardo Muito bem Vamos à quarta música Um abraço Como é o nome da música? Coração bandido Viu? Eu não sabia o nome da música Eu errei Querendo Eu acertei querendo errar Porque eu não sabia Não lembrava Vamos à outra Pablo E agora eu me esqueci O nome da música Mas essa daí É conhecida do Pablo Muito Azul Tem um negócio A playlist foi selecionada Até Não foi não Minha gente A nossa separação O menino canta também Vamos investir Vamos investir Pronto Acertou É do Pablo Qual o nome da música? Bilu Bilu Oh minha gente Vamos à última música agora Só não subi uma E era mais fácil É uma das minhas favoritas Essa música O toque é bem conhecido É Ai meu Deus Eu sei que música é agora Não lembro não Olha o cantor Ai meu Deus Meu Deus Eu já ouvi essa música Muitas vezes E ela é bem atual Viu? Não Ah sim Eu tenho que depender É 2015 2015 Qual o nome do homem dos homens? É uma dupla Começa com Z Zezé de Camargo e Luciano Aê Conseguiu minha gente Conseguiu 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 Palminhas Palminhas Para o João Jorge Ele conseguiu João Muito massa Conversar com vocês Estamos quase Nos instantes finais Nos instantes finais Do programa Viva Bem Eu sei que você tentou fugir Eu sei que eu vou matar o tempo Mas eu vou fazer Ele dizer um trava-língua Antes de terminar Porque eu sou dessas A minha produção vai me pegar Mas eu vou fazer ele fazer um trava-língua Eu vou pegar agora Pronto Aqui um trava-língua É um jornalista Vamos ver se ele é bom De trava-língua também Tem que dizer rápido Larga-tia, largatixa Larga-tista, largatia Só no dia que sua tia Chamar largatixa de largatixa Mais rápido Foi muito devagar O que é isso? É, foi Larga-tia, largatixa Larga-tixa, largatia Só no dia que sua tia Chamar largatixa de largatixa Aê Aê Muito bem, João Muito obrigada pela sua participação Para encerrar o programa Antes de encerrar o programa Eu trouxe uma surpresa Eu sempre gosto Ai, meu Deus Eu amo surpresas De trazer presentes Eu acho que é uma forma Da gente presentear Realmente pelo trabalho Que você faz Muito obrigada E também De agradecer Pela oportunidade Que me foi concedida Aqui na Sertão TV A qual abraço Toda a direção Com certeza Na pessoa do Serginho Uma grande inspiração Para nós Da comunicação O Serginho é Mas eu trouxe um presente Para você Muito obrigada Muito obrigada Jorge, eu amei Amei Uma cachorra Vamos dar uma blusa Muito bem, Jorge Muito obrigada Por ser quem você é Por sonhar Por buscar Seus ideais Por defender Suas convicções E por ter virtudes Como honestidade Respeito Generosidade Muito presentes Na sua forma De ser e agir Eu queria que você Encerrasse o programa Deixando uma mensagem Para aqueles jovens Que sonham com jornalismo Que sonham com a educação E que sonham Com a comunicação Eu tive algumas mudanças De 2021 Até 2022 E eu acho que Para começar o ano bem Eu tive que cortar Alguns exageros E eu acho que Tirar as demasias Porque tudo que é demasiado Lá na frente Vai lhe trazer um prejuízo Certo? Então essa é a frase Que eu quero começar 2022 Assim, tirando Os exageros Que eu tive em 2021 Para que não possam Ser tão presentes No ano de 2022 Muito bem E mais uma Duas reflexões Para não O tempo já está estourando Mas sem problemas Eu acho que Meu recado para os jovens É que vocês tentem Sempre ocupar A sua mente Com algo a fazer Porque Eu acho bastante importante Você ter algo para fazer E não Se limitar Somente a algumas coisas Sempre busque Ser diversificado Em tudo Sempre busque Estar por dentro de tudo E com certeza Você terá um êxito E Trará muito resultado E muito sucesso Para vocês João, muito obrigada Por sua participação Gostaria de agradecer Por ter vindo De tão distante Para fazer parte Do Viva Bem Da Sertão TV Você é motivo De inspiração E de orgulho Para todos e todas nós Um abraço a você De Senador Pompeu Do Muxinató Do quilômetro 20 Do 27 Do 37 Do 47 Todos os cantos Ali de Senador Pompeu Tá certo? Um abraço apertado Estamos encerrando O primeiro bloco Mas daqui a pouquinho Nós temos outra participação Mais que especial Porque isso também É viver bem Até lá Super beijo Voltamos já já Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Gente, sou Carolzinha Sanfoneira Estou aqui Na sua Sertão TV A emissora do povo E quero falar Para vocês Que quero mandar Um abraço Para toda a galera Que assiste A Sertão TV Um abraço Para todo mundo Sertão TV Sertão TV Feita para você Há mais de 20 anos A Odonto Arte Venha fazer parte dessa família Venha fazer parte dessa família Odonto Arte Se encontrou Clique no botão de se inscrever Em vermelho E ative o sininho Para ser avisado Quando postarmos Qualquer conteúdo Pronto Agora você acompanha a gente Ainda mais de perto Os casos de síndrome respiratória Como a influenza E a COVID Tem aumentado muito Pessoas que tomaram a vacina Mesmo que peguem a doença Tem menos risco de agravamento Por isso é tão importante Você tomar todas as doses E continuar mantendo os cuidados Evite aglomerações Use máscara E higienize sempre as mãos Se estiver com sintomas gripais Evite contato com outras pessoas E se preciso Procure uma unidade de saúde Não vamos baixar a guarda Juntos Vamos superar Governo do Estado do Ceará No primeiro bloco Nós recebemos o jovem João Jorge Diretamente do distrito de Muxinató Em Senador Pompeu E como o senador está dominando o mundo Nesse segundo bloco Nós receberemos o Kleber Diretamente do quilômetro 20 Também de Senador Pompeu Kleber é antes de tudo Um super estudioso da cultura popular É artista Quadrileiro Ele é desenhista E faz muitas coisas Que faz dele Uma pessoa inesquecível Para a cultura do seu município E com vocês O grande Kleber Diretamente do quilômetro 20 A voz hoje não está ajudando tanto Minha gente Mas é isso mesmo Kleber Bem-vindo Para nós é uma honra e satisfação Saber da sua existência E saber das suas lutas em prol da cultura E saber de tudo que você faz Pela sua gente Pela sua cidade E mesmo mediante tantos obstáculos Você consegue se sobressair E fazer da cultura um bem muito precioso Que nós sabemos que realmente é Queria agradecer o convite Agradecer o espaço Dar um abraço no João Que foi meu aluno Um beijo João Lá na escola João Baia No quilômetro 27 E desde sempre ele já Apresentou essa desenvoltura E eu fico assim Admirado assim Com a facilidade que ele tem Para lidar com a comunicação E assim Eu acho que Essa coisa de Acho que A minha formação Apesar de eu Andar em algumas áreas Divergentes Mas a minha formação Ela se deve muito A esse trabalho Que eu sempre tive Voltado para a arte Voltado para a cultura E eu vejo a cultura Como a principal ferramenta De transformação Apesar de eu ser professor Apesar de eu ser da educação E é muito Assim Quando eu falo na cultura Como principal ferramenta De transformação É querendo dizer também Que eu não vejo Isso desassociado Então não vejo educação Sem cultura E vice-versa Que eu acho que A gente tinha Por obrigação De ter essa Dentro da escola Dentro do Da nossa Dos nossos Nosso processo de formação Ter essa Apropriação maior Da cultura Porque é a partir daí Que a gente vai Vai ter Vai facilitar O processo de formação O processo educacional Esse processo Que a gente conhece Mais Mais formal Mais técnico Eu acho que a gente A cultura Seria o ponto De partida Para daí E para esse outro Outro processo Mais Mais tecnicista Negócio mais formal Kleber Qual a sua área De atuação E qual a sua área De formação Atualmente A minha A minha Formação É Em educação física Eu sou Licenciado E Bacharel Em educação física Atuo Desde 2014 No município Senador Pompeu Eu sou Professor efetivo Do município E em 2019 Eu recebi o convite Para ir Para a secretaria De educação E dentro da secretaria Tem uma parte Que é a cultura Que é Lá a gente está Como departamento Hoje no município E aí Por essa Por ser de dentro Da área Já há algum tempo Por estar Em alguns grupos De dança Alguns grupos De teatro Eu recebi Esse convite E aí Eu fico Eu meio que Faço essa migração Da cultura Para a educação E também Por isso Que eu Defendo Essa coisa Da gente Realmente agregar E não separar Uma coisa Da outra Kleber Quando surgiu O seu gosto Pela cultura Desde criancinha Quem te incentivou Se você tivesse Assim que definir Pessoas Quem te incentivaram A gostar De cultura Quais pessoas Você citaria Eu Assim Eu acredito Muito que Que todo mundo Tem um Uma veia artística Tem essa ligação Principalmente A gente Que é Que é daqui Do Ceará Do Nordeste Eu tive uma formação Com uma professora Eu não vou me recordar O nome Mas ela era baiana E ela disse Que Ela dizendo Que todo cearense É artista Então a gente Tem essa Se não for Tem alguém Algum parente Que é E na minha família E na minha família Meu bisavô Era rabequeiro Ele era Trabalhava com madeira E ele tocava rabeca E fazia lá As tertulias Lá Os forrós Lá Tocam Algum instrumento Também E eu já tive Desde pequeno Eu já tive Essa afinidade Por exemplo Para desenhar E tal Nunca toquei nada Infelizmente Nem cantei Mas Tinha Essa afinidade Com desenho E aí Já No ensino médio Eu tive contato Com oficinas de teatro Também Paralelo a isso E um pouco antes Até Eu já Como todo mundo Participei de quadrilha junina Na escola Na comunidade E aí Foi surgindo Foi despertando Essa Essa coisa Essa paixão Tanto é que Eu costumo dizer Que o que me toca É a arte Eu tenho Eu tenho Eu tenho Muita dificuldade Em demonstrar sentimentos E em sentir Coisas do dia a dia Do cotidiano Mas se for Algo relacionado A arte Se for alguém cantando Se for alguém Interpretando Isso me toca muito E aí E eu acho que é do artista É isso mesmo A coisa de você Ver a arte E sentir E Daí eu fui Passando por alguns Caminhos Porque quando a gente Faz teatro O ator Ele realmente Ele pode ser tudo Inclusive nada E aí a gente Tem que estar Ter essas Essas artimanhas E aí eu fui Migrando e tal Fui tendo os contatos A gente vai Também conhecendo Outros artistas Outros grupos Outras expressões Mas assim E eu Tenho muita afinidade Pela cultura regional Pela cultura popular Pela cultura popular Por essa coisa Do meu Familiar Do meu bisavô Ser um rabiqueiro Do contato Que eu tenho Com os forros Com as quadrilhas Juninas Então eu tenho Tem esse viés Artístico Mas muito ligado A cultura regional Sim Muito bem Então dentro dessa Perspectiva Você Desenha Você é quadrileiro É E você é ator É Eu acho assim Ator Muito Muito forte Eu atuo De vez em quando Você tem uma afinidade Com o teatro Eu tenho uma afinidade Com o teatro Muito bom A gente Inclusive hoje Porque assim A gente Em 2010 Nós fundamos Na comunidade Um grupo de teatro Que se chama Companhia Arautos do Bom Fim Por que esse nome? Arautos do Bom Fim Bom Fim Porque é o nome do distrito E Arautos Que vem da Bíblia Que é o mensageiro Aquele que leva a mensagem Então Nós somos Aqueles que levam a mensagem Do teatro E aí a gente Eu tive essas oficinas Com o Fran Paulo Inclusive Que é cineasta É diretor É ator E A gente fundou o grupo Começamos a Circular com algumas Algumas peças E em 2017 Aí o grupo Deu uma parada Em 2017 A gente retornou Eu e um amigo meu Que trabalhava comigo O Reginaldo Felipe A gente começou a trabalhar Com jovens Crianças Adolescentes E resgatamos o grupo E estamos com ele até hoje Aí de ator Dentro do grupo Que eu passei para diretor E aí Eu acabo dirigindo os meninos A gente trabalha com oficinas E montagem de espetáculos E aí a gente faz Assim Toda experiência Que a gente tem Tem alguns parceiros Tem o O John Aqui de Kixirambim Da companhia Lamparim Tem a Yasmin Lá de Milham Tem o Renato Ericos Que a gente Que tem formação lá São Tem a formação Em teatro E aí a gente vai Trazendo esse pessoal Para dar oficina Para os meninos Para eles terem Essa perspectiva Diferente Assim Tem uma experiência Diferente E aí hoje O teatro Assim Para mim É Tem esse viés Transformador Esse viés Também de formação Mas para dar Uma luz Dar uma perspectiva Diferente Para as crianças E os adolescentes Lá da comunidade Que eu moro Kleber Para mim A cultura Quando associada Coerentemente Com a coletividade Ela se transforma Em um objeto De transformação social Muito positiva Na vida dos jovens Na vida das crianças Dos adultos Dos idosos Eu acho que Quando a gente fala De teatro É bem amplo Independente Do nível socioeconômico Do nível educacional Da faixa etária De onde mora De o que faz Então desde já Parabéns a vocês Parabéns a você Que está a frente Desse projeto E é muito bom Saber que pessoas Como vocês existem E que essas ações Estão se desenvolvendo Com certeza Nessa perspectiva Eu tenho uma curiosidade Que eu sempre pergunto Para as pessoas Que vêm aqui E falam sobre Essa particularidade Você definiu no início Que é professor efetivo Do município E hoje A busca por estabilidade É uma coisa muito presente Na nossa vida Inclusive na minha Qual dica você daria Para um jovem Que quer se tornar Concursado Uma pessoa efetiva Independente De qual seja o cargo Assim Eu apesar de ser Eu acho Ser uma pessoa efetiva Eu acho que isso Dá uma estabilidade Uma segurança muito grande Eu acho que Eu tive um amigo Inclusive Que era do instituto Que a gente tinha Instituto Casarão E também de arte e cultura E ele Ele disse que não fazia concurso Sabe Eu achei Admirei Na época Eu fiquei Assim Admirei a coragem Ele disse Não fazer concurso Porque ele ia ficar Assim Ele tinha medo De se acomodar E ficar engessado Aquilo ali Porque realmente Vai dar uma estabilidade Mas ao mesmo tempo Se você não tiver Assim Não procurar Algo a mais Você vai se acomodar Ali Dependendo da situação E aí Pelo menos Para os meninos Que a gente trabalha A gente Não direciona muito Porque assim O que eu vejo É que Com relação A essa Essa busca Da estabilidade Há a possibilidade Da frustração Entende Então assim Quando você deposita Muita perspectiva Por exemplo Em passar Num concurso público E você acaba Não conseguindo Aquilo objetivo Pode ser que Isso ali Lhe frustre A ponto de você Não ter outras Alternativas Alternativas E aí assim A gente Eu acabo Pensando que Deva ser algo Que Certo Você tem que ter Um objetivo Tem que ter um foco Para conseguir Mas eu acho Que você não pode Assim Se você coloca Aquilo ali Lá no Como ponto principal E só Ver aquilo Corre esse risco Da frustração E a gente No trabalho No teatro A gente trabalha Muito isso Que é o que eu digo Para o pessoal E aí Eles levam Para a vida Que a gente Não forma atores A gente forma Pessoas Que a partir Do teatro Eles têm A sensibilidade De saber Que eles podem Ser qualquer coisa Inclusive Ser ator Se eles quiserem ser E aí Assim Eu Vejo assim Nesse sentido Hoje Claro Eu não estou Desmerecendo Um concurso Público Não estou dizendo Que não é algo Que seja Muito bom Para um profissional Mas Até porque Hoje eu consigo Trabalhar com os meninos Por conta da minha estabilidade Talvez se eu não Tivesse conseguido Isso E aí é onde Eu acho que é um ponto Para quem Pensa nisso É de você Conseguir Se manter No local Onde você Vive Onde você nasceu Porque assim Se não fosse o concurso Talvez eu tivesse Que ter saído Para outro lugar Para conseguir Um emprego Para conseguir Uma estabilidade E hoje eu consigo Estar No local Que eu nasci No lugar Que eu gosto De estar Ajudando De certa forma Por conta dessa Segurança que eu tenho Então assim O concurso Eu vejo Nesse sentido A estabilidade De você Ter um emprego Ali Uma função Pública Ali é disso De você Poder estar No local Que você nasceu No lugar Que você nasceu Não ter que sair Para procurar Algo melhor E a partir Daquilo ali Você conseguir Transformar a realidade Maravilhoso Maravilhoso O bate-papo Está maravilhoso Ele já deu a dica dele Uma coisa que eu achei Com certeza muito forte Tudo isso que você trouxe A gente só associa Sempre que eu questiono As pessoas dizem Não, tem que estudar muito Tem que se dedicar E você trouxe uma visão Bem ampla Isso é muito tocante Isso é muito forte E tem a ver Com as suas vivências Com o que você compreende Do que é vida Do que é coletividade Do que é cultura E eu estou encantada Pessoal O bate-papo está maravilhoso Nós vamos para os intervalos comerciais Mas daqui a pouquinho Nós dissemos Mais Viva Bem Com muitas dinâmicas Até já Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá pessoal Eu sou André Natureza Estou aqui junto com vocês Fazendo parte da programação Da Sertão TV Sertão TV Feita para você Nunca fomos tão conectados E com velocidades tão rápidas Sua Brisanet conecta você Com a internet 100% fibra ótica De 400 mega Mais fixo Por apenas 99,90 Instalação inclusa Brisanet Conectada com você Com fé e esperança Qualidade e experiência De quem fez E faz o melhor Pela educação Hoje A FADAT Retorna Normalidade presencial E também Com cursos Integralmente A distância Preparada Para o recomeço E fazendo Uma nova história Consolidando Ainda mais Quixadá Como um polo Universitário FADAT Chegou a hora De fazer A melhor história O supermercado Super Para você Está repleto De novidades Toda segunda E terça Ofertas de frutas Legumes E verduras Com a qualidade Que você já conhece E com os menores Preços da cidade As quartas E quintas É a vez De carnes e frios Para o seu churrasco Ficar mais gostoso Parcelamos Suas compras Em duas vezes No cartão Sem juros Com entrega Grátis Rua Conego Pinto de Mendonça 108 No centro De Quixaramubim Contato 8821490126 Super Para você O supermercado Da sua família Sistema maior De comunicação Orgulho De ser Do Ceará A necessidade De ressignificar Momentos Se tornou Ainda mais Necessária Agora Dar novo significado A vida É fazer Boas escolhas Principalmente Com relação A sua saúde Saiba mais Sobre as vantagens Do plano Equilibre Da Unimed Ceará No nosso site Unimed Ceará .com.br Ou através Do 0800 275 7777 Música 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 Estamos de volta Com mais um bloco Do programa Viva Bem A voz do apresentador Está um pouco melhor Mas ainda está péssima Tudo bem Vamos lá Como vocês observaram O Kleber Ele tem muitas habilidades E uma delas É o desenho E uma das brincadeiras Que eu vou propor Para ele Uma das dinâmicas É a brincadeira Do desenho Aqui eu tenho Várias palavras Nesse envelope Vermelho Eu vou sortear Uma palavra E ele vai fazer Um desenho De acordo Com a palavra Que eu puxar aqui Está certo? Vamos ver Vamos ver Não estou nem burlando Pé de serra Pé de serra Palavra Ele vai fazer Um desenho De acordo Com essa palavra Pé de serra Pé de serra Olha Muita criatividade Você trabalha profissionalmente Com essa questão Do desenho Kleber Eu faço Por encomenda Não é Assim Não é a minha Principal fonte De renda Não Mas Tipo Se houver Encomenda Eu faço Trabalho mais Com o desenho Realista Sim O que é o desenho Realista É É É você É algo mais próximo É quase que uma fotografia Eu pego a imagem da pessoa Eu pego a imagem da pessoa Por exemplo Do rosto E reproduzo A lápis Muito bem Vocês vão ver agora Na tela de vocês em casa Alguns desenhos do Kleber Ele vai reproduzir para vocês Está certo? Vejam esses desenhos maravilhosos Que ele faz Está acabando E aqui ele está quase acabando É muito desenho É muita habilidade É muito talento Minha gente O que é que você mais gosta de desenhar? Fora essa questão Da pessoa Do desenho realista O rosto Sim É desenho regional Acho que É o que É para em sua cara Mesmo É É O que represente O Nordeste A A A nossa cultura Minha gente Rapidez É Foi rápido aqui Viu? É só A representatividade Mostrou Então Esse é o desenho Do Kleber E agora Ele vai mostrar para vocês A produção dele Está certo? O que é que ele fez A palavra foi Pé de Serra Como vocês viram Aqui Dá para pegar? Dá sim Com a nota que vocês não colocam aí no chat Não, não coloque Não, não coloque Não coloque Não coloque a nota Kleber Como surgiu esse desenho? Você lembrou de que? De quem? É Assim O Pé de Serra Remete muito A imagem Do sertão A imagem realmente Da natureza Mas aí eu quis trazer Algo que esteja voltado Mais para a arte mesmo Que é o forró Pé de Serra O conjunto O grupo Pé de Serra Que é esse forró regional Esse forró mais raiz Mais Luiz Gonzaga E aí foi só um rabiscozinho aqui Representando aqui Um grupozinho aqui Com os abombeiros Gente, se eu soubesse rabiscar assim Eu estaria nos Estados Unidos Muito bom Muito bom E essa foi a dinâmica do desenho Agora nós vamos para outra dinâmica Está certo? Pronto Agora nós vamos para a dinâmica Que é a brincadeira musical Com Kleber diretamente do quilômetro 20 Vamos ver se ele vai acertar Vamos à primeira música Ele tem que dizer o nome da música Ou então o nome do cantor Você colocou não é internacional não Não Já disse o nome da banda Entendei O nome da música O nome da música Eu vou arriscar Explode coração Aêêêêêêêy Aceitou Aceitou A minha produção Ele riu Porque saiu Mesmo no início O nome da banda Valeu Foi bem É, se as outras もう É Se as outras irem Se as outras irem É assim Está mais fácil Eu sempre faço isso Vamos na segunda música E a minha voz Está maravilhosa Eita Se o nome da banda É o nome da música Ei Agora vamos dar música Eu vou dar uma dica É uma música que tem duas palavras Aê, ele acerta tudo, minha gente Dá as palminhas, dá as palminhas Vamos à terceira Arrocha-se, porrazão Eita, balançada, é gostinho Já disse o nome do canto? Olha, eu não falo mais não Isso é difícil Eu vou arriscar pela... Olha, as músicas do João não foram fáceis Vamos à última música agora Por isso eu vi essa frase Deixar Eu vou falar o nome do cantor Para a galera do João Danço E o tom da música Isso daí eu sei, sabe? Aê Gente, eu vi que tu é impossível Acertou tudo Acertou tudo Né Agora nesse momento Eu vou fazer outra dinâmica com ele A voz da apresentadora Tá hoje só o follow, né Mas vai dar certo É a dinâmica da expressão Vocês já perceberam Ele já demonstrou o que é quadrilheiro Conhece música de quadrilho Música de forró, pé de serra Já desenhou E agora Você vai demonstrar pra gente Que você é um bom ator Você disse que o nome ator É muito pretencioso É muito forte Mas vamos lá Eu queria que você dissesse Eu estou apaixonado por você De forma triste Olhando pra câmera De forma triste? De forma triste Melancólica Assim você vê a pessoa Ela decepcionou muito E você diz Mulher, você me traiu e tal Mas eu estou completamente Apaixonado por você Eu falei de forma muito Leroy Chifre Ah, não pense não Não vamos falar nisso não Deixou Deixa eu ver De forma triste De forma triste Eu estou apaixonado por você Gente, eu quase chorei aqui nesse estúdio Pelo amor de Deus Eu quase chorei Eu quase chorei Vamos lá? É muita pressão Agora vamos mudar Sério Coloca um mais espaço aí Que esse negócio tá Eu estou Com muita saudade de você Com raiva Com raiva? Saudade com raiva Ele se transforma A gente atuando Ele se transforma Eu vou tentar não falar muito alto Tá certo Estou com muita saudade de você Nossa Muito bem Agora vamos à última Tá certo? É Você aceita namorar comigo? Essa aí é o quê? Com muita alegria Menino Também tu escolheu umas praças Apresentador não gostou de brincar A apresentadora brinca Você aceita namorar comigo? Ai Concluiu a dinâmica minha gente Concluiu a dinâmica Certo? Agora pra finalizarmos Estamos quase chegando ao fim Mas eu vou encerrar com a dinâmica Do bate e volta Eu vou dizer uma palavra E ele define contra a palavra Senador Pompeu Amor Amor Família Só com uma palavra, né? Só com uma palavra Tudo Muito bem Moto Paixão Musculação Terapia Desenho Robo Quadrilha Diversão Teatro Transformação Meta de vida Não ter metas Muito bem Eu disse em duas, né? Muito bem Excelente Kleber Chegamos ao fim da nossa entrevista Você nos representou Muito Com a sua coragem Com a sua inteligência Com a sua criatividade Com o seu poder de transformação Por meio da cultura E isso é símbolo de muito orgulho E satisfação pra nós Que estamos aqui No Viva Bem na Sertão TV Nós desejamos muito sucesso Que você permita a essa pessoa leve Inteligente Ousado E que tanto faz em prol da cultura Do seu município E com certeza o que você faz No seu município Se expande a outros hemisférios Nós desejamos muito sucesso E agradecemos demais Para a sua participação no programa Do Sertão Central Porque a gente Aqui O nosso Sertão Central É muito rico A gente tem muita coisa em comum E eu acho que tem muita coisa A ser explorada ainda Enquanto Essa região aqui do Semiado Cearense Nordestino E que a gente Realmente nos Cada vez mais A gente possa nos reconhecer Como cidadãos Da nossa terra Do nosso Sertão Central Muito obrigado E toda sorte do mundo Pra ti E pra o programa Muito bem E vocês vão ficar agora Os distantes finais Vendo um pouco Dos Arautos do Bom Fim Que é o grupo de teatro Que o Kleber está à frente Até o próximo Viva Bem Um super beijo E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti